Olá, ouvintes e seguidores que acompanham o Do Rico ao Pobre. Hoje, quarta-feira, 29 de julho, estamos no ar com a segunda edição do Giro Drap. Programa que vai ao ar todas as quartas-feiras no Facebook e depois é disponibilizado no YouTube do portal Do Rico ao Pobre. Além disso, o Giro Drap estará inserido, em um primeiro momento, no podcast do Futebol Sem Divisão, que pode ser encontrado nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Spotify, Google Podcast e outros. Eu, Germano Busato, sou jornalista do portal Do Rico ao Pobre da equipe da cidade de Ponta Grossa e irei apresentar esta edição para você. Relembrando que o Giro Drap é um quadro semanal focado inteiramente na Liga de Ponta Grossa. Esse é mais um produto com selo Drap, com o intuito de fortalecer e dar voz para o futebol amador, sempre apontando o panorama atual com entrevistas e análises da rodada, mas também proporcionando debate e, principalmente, fomentando a várzea da capital e do interior do Paraná. Hoje, eu estou acompanhado dos meus queridos comentaristas e repórteres João Paulo Pacheco e Antônio Neto, para a segunda edição do programa. Boa noite, João Paulo, tudo bem? Boa noite, Germano. Boa noite aí, Neto. Boa noite a todos os nossos amigos aí que acompanham a página Do Rico ao Pobre. Hoje, mais um daqueles programas aí, o nosso segundo, né? Vamos fomentar uma bela discussão aí, que logo, logo se vai apresentar o tema aos nossos espectadores, assim dizendo, aí do Facebook e logo depois podcast, YouTube. Então, espero que seja um belo debate aí entre nós e eu passo a bola novamente para você, meu amigo Germano. É um prazer trabalhar com você, João Paulo. E eu chamo aqui também para falar com a gente Antônio Neto, nosso grande jornalista. Antônio Neto, boa noite. Boa noite, boa noite a todo mundo que está ouvindo. Boa noite, Germano. Boa noite, João. É um prazer estar aqui na segunda edição do programa, mas a minha estreia e muito ansioso para a gente poder falar sobre isso, que é o futebol que a gente tanto ama, que é o futebol de Vars. O futebol de Vars aqui dá tanta saudade aqui para a gente, que agora se encontra parado devido à pandemia. Mas antes de dar início a essa edição, confira o recado da produtora Pacundê, o selo de podcast independente de Curitiba. Bom, nesta segunda edição do Giro Drap, teremos como pauta principal a evolução das categorias de base em ponta grossa e a dificuldade que a Liga apresenta para atrair jovens atletas. O portal Drap produziu alguns conteúdos referentes a essa discussão. Em entrevista para a nossa reportagem, alguns jogadores destaques da Liga nessa temporada assumiram que a falta de uma competição de base municipal dificulta a ascensão de novos personagens dentro do certame. Alguns atletas mais experientes da cidade também compartilham dessa opinião. O desenvolvimento das categorias de base em ponta grossa passa diretamente pela filiação da Liga junto à Federação Paranaense de Futebol. Esse processo envolve a criação de competições de base em nível municipal. O presidente da Liga, César Roberto Pitella, já afirmou publicamente que a criação desse tipo de certame é inviável neste momento, já que a competição e os clubes carecem de incentivos, estrutura e aporte financeiro. Atualmente, o futebol amador de ponta grossa conta com alguns projetos de base independentes em alguns bairros. Por isso, conversamos com Cléo Nascimento, representante do União PG, e com Fabiano Lopes, presidente do Milan Santa Mônica. Os dois analisaram a atual situação das categorias de base no município e apresentaram possíveis alternativas. O União surgiu como projeto social, estreou sua equipe de garotos nesta temporada. Já o Milan atua na formação de atletas dentro do futsal há alguns anos e procura realizar essa transição para o futebol de campo. Agora, antes de mais nada, você confere as entrevistas realizadas pelo nosso repórter, Alisson Santos, com os representantes das equipes. Solta lá! Queria que você desse uma opinião mais a respeito de como você acha que a cidade aproveita esses atletas. Como você acha que Ponta Grossa está hoje na questão de formação de atletas? Não só na formação de atletas, mas também para oferecer esporte para a piazada e tal. Como você acha que o município tem aproveitado isso? Então, eu particularmente avalio sim. Eu acho que a nossa base hoje na cidade, não só no contexto geral, eu acho que ela está muito abaixo. Porque hoje nós não temos uma categoria de base no futebol de campo. Tem essas de prefeitura aí do nosso campinho, se não me engano, o nome do projeto. mas o pessoal não leva muito a sério. Na minha opinião, é mais propaganda, mais politicagem. Mas hoje em dia, no time do Mila Santa Mônica, do campo, no caso do Amador, vocês procuram, talvez, fazer essa transição da piazada que joga futsal para o campo, até para fortalecer um pouco mais a equipe de vocês do bairro, do Mila? Então, a ideia nossa esse ano, bom, um pouco a pandemia atrapalhou, né? Era para sair uma categoria, se não me engano, sub-13 e sub-15 da liga de futebol de campo. A ideia nossa era a companhia, que é o responsável pela meninada, era colocar uma equipe para incentivar eles no campo, sabe? Para nós ter, tipo assim, um time que representasse o nosso bairro mais sabendo. Só que daí deu essa pandemia e a ideia nossa era evoluir para o campo. Eu ia perguntar para você também, só para a gente encerrar, estava quase esquecendo, eu já ouvi muita gente dizer que, muita gente diz e eu também percebo isso. Eu sinto assim que parece que o Amador meio que, entre aspas, parou no tempo, né? Tem muita gente que diz que os mesmos caras que jogavam em um destaque do Amador há 5, 10 anos atrás ainda estão jogando e é uma coisa que, às vezes, demora para ser renovado. Aí eu queria saber de você, se você tem essa percepção também e da tua ótica, como que isso pode ser revertido, né? Você já comentou a respeito de incentivo da prefeitura e tal, mas eu queria saber a tua opinião a respeito desse, entre aspas, atraso que tem o futebol Amador aqui em Ponta Grossa em termos de idade. Então, Alisson, que nem eu comentei com você um pouquinho lá atrás, isso daí é uma realidade. Hoje, o mesmo atleta que joga o Master lá, ele joga o Sênior e joga o Amador. Por quê? Porque não houve uma renovação. Tipo assim, se você for olhar, vamos dar só uma noção para você, uma ideia, né? Para você ter noção. Hoje, você, que nem eu trabalho, tem a questão do futsal aqui no bairro. Aí, o Pia da Cidade 31 já achou bacana e fez lá. Aí, o que aconteceu? A renovação ficou só no futsal. Por quê? Porque no futsal tem um campeonato aqui, tem outro ali, tem outro lá. E o que acontece quando o nosso futebol Amador não tem a base? Eu ia perguntar para você agora uma pergunta um pouco mais ampla, Cléo. Você, como uma gestora de um projeto, queria se comentasse como você avalia a formação de atletas hoje em Ponta Grossa? E isso eu digo nem só a formação de atletas para ser profissional e tal, mas até era uma questão social. Como você acha que o município aproveita todos esses garotos? A gente sabe que antigamente era muito mais forte essa questão de cada clube ter o seu juvenil e hoje é uma coisa que não existe tanto. Queria saber a tua opinião a nível de município. Como você vê esse surgimento de projetos como o próprio Neopg também? Então, eu vejo Ponta Grossa muito carente de projetos sociais, de oportunidades reais para as crianças, para os adolescentes. Nós mesmos ou os meninos, eles participam do operário que é o time maior aqui da cidade ou eles não têm chance de oportunidade nenhuma. E o operário é incapaz de aceitar 300, 500 meninos. Não tem como, né? A base ali é pequena, então nós não temos apoio nesse sentido aqui na cidade. É uma carência muito grande do município, das políticas públicas de investir nisso. Investir até em campeonatos. Veja, atualmente nós não temos campeonatos para a base no sub-17, por exemplo. Não tem nenhum campeonato aqui na nossa cidade para essa idade. Então, os meninos ou eles passam para o operário ou eles não têm oportunidade nenhuma. Como que você sentiu a recepção da competição para o time? Como que o time se sentiu disputando essa competição e também se pudesse dar uma impressão a tua impressão inicial do campeonato? Se hoje você acha que a Liga de Ponta Grossa exerce o potencial que ela pode exercer no cenário do município. Inicialmente a gente teve um pouco de resistência de alguns times ali da Liga por a gente ter entrado depois pelos meninos serem jovens talvez até uma preocupação mas hoje talvez pelo resultado que os meninos apresentaram ali no início do campeonato o nosso time já passou a ser um pouco respeitado como time e não só antes eles falavam assim o time dos piás o time dos guris a tia azada então eles não eram respeitados como jogadores porque eram muito novinhos são muito novinhos e hoje eles já estão mostrando aqui o motivo pelo qual eles estão ali quer buscar bons resultados então eles passam a ter respeito também dos outros times dos outros diretores ali até vários já vieram fazer convites para eles para jogar em alguns times aqui da cidade a Liga o campeonato em si ele é muito legal assim nós gostamos muito o Pitela ele tem bastante dificuldade de dar continuidade em campeonatos assim ou até organizar campeonatos de categorias menores justamente pela falta de apoio de incentivo nós não temos apoio o Amador ele não tem apoio nenhum para a gente que coloca time também é bem difícil porque tem a taxa de arbitragem todo domingo a taxa para nós é uma taxa alta então a gente tem que se esforçar bastante para conseguir pagar essas taxas e como eu falei para ele é difícil para os times também é difícil e não tem apoio não tem apoio do município os empresários não apoiam também o Futebol Amador não sei se é porque não está federado ali a Curitiba até essa dificuldade também de fazer essa federação é monetária porque já foi falado ali entre os times mas a gente está bem feliz de estar participando do Amador e principalmente pelo resultado que os meninos vêm surpreendendo pela pouca experiência tá aí essas foram as entrevistas muito importantes até parabenizar o repórter Arlinson Santos por fazer as entrevistas com a Cleo e com o Fabiano eu queria falar com os meus comentaristas aqui agora sobre um ponto muito interessante João Paulo e Neto e o Alisson tocou o Fabiano também citou e a Cleo sobre a Liga o futebol Amador de Ponta Grossa ter parado no tempo vocês acreditam que investir na base é uma forma da Liga de Ponta Grossa sair lá do século passado e vir para o século atual lembrando que o União APG que é o time com média de idade mais baixa da Liga está fazendo até a parada fazer uma boa competição ou seja vocês acham que investir na base pode trazer de volta a Liga para este século João Paulo eu tenho minha opinião assim as duas entrevistas são ótimas ali com o Fabiano e com a Cleo cara o projeto que eu mais acredito é esse do União cara eu acho que é o ideal para um time que nem por exemplo claro que todo time inicia um campeonato lógico para ser campeão para buscar o título e é o que o time da União APG mesmo com essa mescla de juventude com a mescla de alguns jogadores um pouco mais experientes é um formato ideal para o desenvolvimento da base dentro do cenário de Ponta Grossa e dos campos gerais cara a minha opinião é a seguinte eu vou falar pelo que eu vejo assim do cenário em todos os clubes a maioria dos clubes como a gente estava vendo até o ano passado principalmente não tinha essa renovação de jogadores eram os mesmos jogadores batendo na tecla ali com o destaque da partida mesmo os artilheiros mesmo o destaque do campeonato inteiro cara era um a gente já sabia de cor e salteado até quem que ia para os times quem que eram os jogadores principais das equipes o que que é o diferencial desse ano que eu acho muito importante que continue e as outras equipes tenham como exemplo é a equipe do União APG cara é o trabalho que a Cleo faz porque por exemplo a gente tem atletas que são novos novos que tem aquela parceria com o Prudentópolis então o clube aproveita e ainda forma jogadores para equipes profissionais cara o Prudentópolis até alguns anos atrás aí disputava a série A do campeonato paranaense estava na elite do campeonato paranaense então é uma parceria que os clubes deveriam ver por exemplo se uma equipe por exemplo como a América pega os jogadores de destaque pega da base e faz uma parceria com um clube grande aí paranaense clube grande que eu falo um clube que já disputou elite elite seja na série A ali do paranaense na elite ou na categoria na divisão de acesso poxa cara o que que é isso conta grossa tem um campeonato amadores um dos maiores do Paraná tem um operário numa série B o que que custa os times amadores formarem jogadores para o operário ferroviário ou será que a falta do operário ferroviário olhar para os clubes de base sabe como quantos jogadores você mesmo Germano fez a entrevista ali com o Lucas Batatinha se eu não estou enganado não é mesmo e cara ele é um cara que começou no amador o Dione começou no amador então não dá para olhar para os clubes de base com bons olhos então eu creio sim que a base é o futuro do campeonato amador por inúmeros motivos e esses inúmeros motivos é a questão dos clubes crescerem com a base e a competitividade dentro do certame aumentar com esses garotos que vem com muita fome de bola eu vou apontar aqui João Paulo Cícero que fez a matéria com o Batatinha os créditos mas é eu falei com o Dione como você citou e todos eles citaram esse problema que a base do futebol amador enfrenta e você Neto qual a sua pergunta a base é a saída para o futebol amador entrar de fato nesse século sem dúvida eu queria falando que eu acho que existe uma certa negligência da liga em relação à base é muito cômodo você sempre manter os mesmos jogadores ali você sempre fazer mais do mesmo exige coragem e audácia para você começar essa mudança não é fácil mas ela precisa ser feita eu listei aqui três motivos que eu acho que a base é fundamental para um campeonato amador primeiro que você mantém o amador trazendo novos jogadores não tem como você jogar para sempre com os mesmos jogadores uma hora precisa dessa renovação e ela não acontece de uma vez ela vai acontecer gradualmente sempre tem que estar entrando jogadores novos porque os jogadores vão saindo e os jogadores vão entrando segundo porque aumenta e sobe o nível do campeonato nível de competitividade quando você prepara um jogador desde pequeno jogando campo é claro a gente sabe da importância do futsal como o Fabiano falou tem um projeto lá é importante você ter o jogador no futsal e fazer a transição mas desde pequeno ele tem que ter contato com o campo e quando esse jogador ele cresce no campo quando ele chegar para disputar a liga ele vai estar num nível bem melhor isso sobe o nível de competitividade do campeonato atrai mais público para o campeonato porque o futebol fica mais bonito é um processo gradual que lá na frente vai fazer muito bem para o jogador para a equipe e para a liga em terceiro é oportunidade para os garotos porque quantos garotos a gente não conhece se você passa aqui em Ponta Grossa agora que tem vários campinhos pela cidade você vê inúmeros garotos de todas as idades jogando de todas as idades e o que eles mais querem o que a maioria dos garotos querem é uma oportunidade para mostrar o futebol deles e o amador é essa vitrine igual o João Paulo falou existe a possibilidade dos clubes fazerem uma parceria com os clubes profissionais e o garoto ele vai jogar ele vai ir para o clube ele vai fazer a parte dele e outra coisa a gente sabe que nem todos vão virar profissionais mas o futebol amador é o que mantém o sonho vivo entendeu é muito importante até para o jovem e quando o jovem se frustra e por algum motivo não conseguiu virar jogador profissional ele vai continuar jogando bola porque é o sonho dele ele gosta de fazer isso então existe uma negligência da liga a liga precisa começar a trabalhar nisso porque não é de uma hora para outra que vai vir os frutos precisa começar a trabalhar agora para colher os frutos lá na frente mas precisa começar Neto só apontando o que você falou uma coisa que foi levantada aqui até é que em Curitiba os campeonatos lá muito bem lembrados pelo nosso amigo Rafael Buiar em Curitiba tem essa ponte do amador para os clubes profissionais lá pelo sub-19 sub-17 então por exemplo o atleta pode até chegar lá no Curitiba pode chegar no Paraná no Atlético e outros clubes grandes até da região metropolitana mas antes ele estava em clube amador então o que é será que é a falta do amador também claro é a falta dos clubes de investir em base mas também é uma falta de olharem com bons olhos para o amador aqui de Ponta Grossa cara todo clube toda cidade Ponta Grossa é uma cidade enorme quantos jogadores bons não tiveram a chance de ser profissional por falta de oportunidade tanto de oportunidade dos clubes dos clubes amadores quanto da oportunidade de clubes maiores olharem com bons olhos para o sertane aqui de Ponta Grossa então cara é uma evolução que tem que vir constante e esse ano eu acho que está melhorando claro que falta muita coisa mas essa ponta é um dos principais fatos também de ser pontuado para jogadores que tem o sonho de ser jogador de futebol começarem um time amador mas lá na frente acabarem entrando num clube grande profissional João a gente sabe dos problemas financeiros da liga é claro não é fácil você manter um campeonato de base mas o campeonato de base com o tempo ele vai fazer ele vai se manter sozinho e vai trazer mais visibilidade após isso mais pessoas para jogar mais patrocínio porque não tem patrocinador a gente sabe que o amador de Ponta Grossa ele parou no tempo e ninguém quer patrocinar um campeonato que parou no tempo as pessoas querem evolução conforme as pessoas for mais público nos campeonatos conforme o futebol melhorar aí vem os patrocinadores aí vem o dinheiro para manter o campeonato e para melhorar tudo por isso que eu digo é um processo que tem que ser iniciado não é fácil tem problemas tem dificuldades mas precisa ser iniciado para melhorar o futebol aqui em Ponta Grossa exatamente exatamente certinho bom debate aqui e agora para continuar com esse assunto a gente convidou aqui uns atletas que são destaques dessa atual temporada do futebol amador e também são jovens que são a esperança para que o futebol amador de Ponta Grossa se renova para comentar sobre os desenvolvimentos de jogos para comentar sobre o desenvolvimento dos jovens jogadores de Ponta Grossa a gente reuniu depoimentos de atletas que são considerados destaques na liga atual em entrevista aos nossos repórteres Cícero Goitacás João Paulo Pacheco e Alisson Santos os três personagens analisaram a questão e contaram um pouco sobre a sua trajetória os entrevistados dessa vez são Mike Alisson meio campista do Galdinos que também é uma equipe que também investe agora nos jovens atletas William zagueiro do América revelação do sertame em 2018 na qual a América se tornou campeão e o Vinícius zagueiro do Ipiranga equipe atual campeão um dos destaques da liga no ano passado Mike mais uma vez obrigado por topar participar com a gente nesse novo projeto nosso do GiroDrap o tema desta semana é a respeito do contraste das gerações que jogam futebol amador a gente acompanha há muito tempo a maioria dos jogadores permanecem das gerações anteriores sempre as mesmas caras e poucas pessoas novas da tua geração e tudo mais como que você avalia essa questão na tua opinião de não ter sempre ser os mesmos jogadores muita gente já de idade de gerações antigas como que você pensa qual que é a sua opinião a respeito disso o que você acha na sua opinião é possível implementar uma categoria de base aqui no Campeonato Amador da Cidade você que sempre está envolvido sempre está nos campeonatos jogando ou realmente as dificuldades de estrutura financeira é o maior obstáculo disso então o Amador quanto a Grossense ele sempre teve a fama daquele futebol pegado aquele futebol que é pancada então às vezes quem está de fora fica com medo de entrar e às vezes os caras mesmo que já estão nos times não porque é pior porque é novo não vai aguentar o Amador e às vezes acaba não dando a chance para a Piazada mais nova jogar por isso que eu acho que a categoria de base seria muito bom para a Piazada que realmente não conseguem ter a oportunidade do Amador agora que esse ano que tem mais Piazada mas são poucos que vinham jogando o Amador tudo por causa disso o pessoal achar que não aguenta ou o próprio jogador achar não o Amador é pauleiro é muito pegado então acho que seria muito bom o projeto de base mas a questão financeira dos clubes eu acho que seria uma coisa que às vezes poderia dificultar um pouco mas acredito que com a colaboração da Prefeitura apoiar um pouco mais os times porque sem os times não tem nem Amador livre não tem um Master por causa que não vem apoio nenhum o Amador é feito por esses times que é pago arbitragem por eles pago o campo por eles então a Prefeitura praticamente não entra com nada então acho que seria muito bom a categoria de base para agregar colocar as Piazada no meio do futebol e assim abrir portas para às vezes sair para fora ou às vezes ingressar no Amador e ter uma visibilidade melhor e vocês já participaram de alguma discussão a respeito disso já teve algo formalizado ou apenas especulações a gente ouve falar porque por exemplo a primeira vez que eu tive contato com essa ideia da categoria de base foi numa entrevista que eu fiz com o Pitela mas sempre na base das ideias vocês ali entre os clubes já foi discutido algo assim mais formal reuniram para discutir ou nem chegaram nesse ponto? então meu pai que é o presidente de time a gente conversou com alguns rapaziada de outros times no caso o Fabiano que é do Milano Santa Mônica ele mesmo colocou o Jair em prática e colocou essa ideia em prática que eu digo porque ele sempre buscou também a Piazada sabe buscou por buscar a Piazada então o Fabiano é um cara que ele pensa como nós foi conversado só que infelizmente como eu disse para você 18 clubes se só 3 tiver ideia e os outros não toparem não acontece nada entendeu? daí infelizmente não sai do papel já é alguns anos que a presidência da Liga vem pensando e pensando em fazer campeonato de base campeonato com a rapaziada só que não sai do papel não sai da cabeça não sai da ideia e essa categoria de base é um é um dos pontos necessários para a Liga de Ponta Grossa se federar a Liga do Paraná você acredita que com uma implementação da categoria de base poderia agregar mais organização e até mesmo elevar o nível o status da Liga de Ponta Grossa? com certeza com certeza se filiando na federação e a melhorar para os times a visibilidade acredito que seria muito mais fácil de conseguir patrocínio porque por exemplo você vai pedir um patrocínio e eles não dão muita moral não dão muita muita confiança porque a gente fala que o campeonato é municipal não é um campeonato federado nada tão sério assim acredito que federando ali a Liga Paranaense tendo a categoria de base podendo se filiar ali eu acredito que seria muito melhor seria bem mais visível tanto que a apiazada fazendo isso apiazada podendo jogar acredito que seria uma janela muito boa muito boa hoje com o nosso convidado um deles é o Vinícius Cordeiro zagueiro da equipe do Ipiranga zagueiro da base da equipe do Ipiranga futebol clube lá de Palmeira cara você já tentou entrar em equipe profissional eu lembro que em 2015 até em 2013 teve uma sondada de olheiros você tentou concretizar esse sonho de todo mundo ser um jogador profissional a gente tem até o exemplo do Natan o Natan hoje que está no coxa que jogou em 2013 lá no CFA mesmo centro de formação que você também atuou cara você acredita que clube amador é ideal para os primeiros passos de um jogador que pretende ser profissional ao invés de as vezes o cara já entrar direto num clube profissional na categoria de base já de um clube bem estruturado que o campeonato amador os clubes amadores sejam uma boa estrutura também para os jogadores aí ter noção de como pode ser no profissional isso com certeza o clube tanto amador quanto profissional valorizando sua categoria de base valorizando seus atletas jovens isso com certeza é muito ideal para a carreira de um futuro profissional como você disse a gente teve o exemplo do Natan ele passou ali pelo CFA onde foi um ótimo centro de treinamento para nós e só que infelizmente daqui na nossa cidade de Palmeiras só teve ele infelizmente infelizmente por ele com certeza infelizmente porque só teve ele mas estou muito feliz no Amador o Iperanga é um clube que parece muito com um profissional tenho certeza é um clube muito bem estruturado que trata muito bem essas atletas a torcida é muito boa é fanática pelo clube tenho vários amigos lá e estou feliz por isso emendando a questão você falou que quando estava no América começando e tal depois até chegou alguns campeonatos fora querendo aí enfim você acha que hoje o município de Ponta Grossa aproveita da maneira correta os atletas que surgem aqui ou que poderiam surgir já que não tem um campeonato municipal de categorias juvenis que envolva Olinda Guarani América enfim cara eu bem sinceramente eu acho que não eu acho que o município ele não não ajuda e não interfere muito diretamente nesses clubes nesses times que no meu ponto de vista relacionado ao operário é pequeno né cara se a gente falar de Ponta Grossa a gente com certeza vai lembrar do time do América mas mesmo o América que é tão conhecido aqui pra gente que até pros campos gerais eu acredito é pouco muito pouco eles destacar algum jovem algum atleta aí pra pra sair pra fora cara e eu acho que é que o município ele não não consegue ajudar não interfere não apoia não sabe sim sim bacana bacana saber dessa história agora só pra gente voltar um pouco mais pra aquela discussão das categorias de base hoje muita gente diz a gente pode observar muito bem o Amador de Ponta Grossa entre aspas ele meio que parou no tempo de certa forma a gente vê muitos caras que já eram destaque 5, 10 anos atrás no Amador e continuam jogando no Amador hoje assim eu acho que falta uma renovação de certa forma você atrair mais jovens pra jogar essa competição esse ano por exemplo surgiu o União PG tem time só de Pia tem um ou outro também espalhado também queria que você comentasse também o que pode ser feito na tua opinião pra que se fortaleça de certa forma não só pra formar jogador pra ser profissional mas também pra motivar a pesada talvez jogar o Amador às vezes não só numa categoria inferior mas também na própria categoria livre cara eu quero usar como exemplo o time do América mesmo ali eu vejo pelo pessoal mais velho que tem ali eles se dão conta de que tem que renovar sabe que time claro tem que ter um cara com bagagem um cara velho um cara com experiência mas tem que ter cara novo renovação muito dessa renovação resolve o jogo então eu acho que os times aí tem que procurar isso cara como o América procurou esse ano e ano passado a gente fortaleceu muito esse assunto aí tanto que deu bons resultados né cara e um destacamento pro time do do Olinda lá cara eles estão estão com muito isso levaram muito a sério isso porque o time deles querendo ou não você sabe você conhece aí a liga e era mais cara velho mais cara de idade né e esse ano ano passado eles vieram muito forte com um elenco renovado muito cara bom boleiro tiraram muito cara de clube né cara esses piazadas nova aí e montaram uma grande seleção como o União PG que você falou aí que eu até elogio só garotada que bate de frente que a galera aí desaba o peso do campeonato amador e isso aí cara é bom essas foram as entrevistas com os atletas que sentiram né que sentem sentiram na pele o problema com a base no futebol amador em ponta grossa agora eu quero falar com o João Paulo e o Neto João Paulo ali nas entrevistas e Neto também ali nas entrevistas deixou claro que os jogadores sentiram o problema com a base e que é unanimidade ali entre os atletas que é necessário uma criação uma renovação nessa base no futebol amador mas tem um ponto que a liga de ponta grossa se enfrenta que é a falta de estrutura e problemas financeiros qual a saída que vocês analisam e enxergam nesse momento pra esse problema que a liga enfrenta agora cara falando bem sincero pelo que a gente viu é nítido que os jogadores mais novos sentem e pedem esse espaço né dentro do campeonato amador ponta grossa cara a fala dos meninos ali foi ótima até porque é um espaço que eles vêm conquistando ali a garotada do União PG que nem eu entrevistei o Vini e do zagueiro lá do América cara a minha opinião é a seguinte na entrevista que eu fiz com o Vini ele me citou um ponto que eu já concordo há anos até porque eu vou falar uma opinião que eu sofri não sofri mas é eu vivi cara aqui a equipe do Ipiranga de Palmeiras ele mantém um trabalho desde o sub-15 passando pelo sub-17 e logicamente até o profissional até o adulto cara acontece de muitas vezes garotos bons das equipes do sub-17 não irem para o profissional porque eles saem da escola cara acabou o ensino médio acabou ali a época de escola ou vão pra fora morar em outras cidades por causa de faculdade ou começa a dificuldade em ter que trabalhar também cara então o menino ali o garoto o atleta que só estudava e jogava bola pô maravilha cara ótimo ele pode se dedicar os 3 dias da semana que tem treino lá no João Chegue e cara é uma realidade que muitos clubes aí enfrentam o que que é que a base não consegue ser mantida por causa disso os atletas começam a ter outras tarefas que são primeiro plano e o futebol fica em segundo então os clubes tem que achar uma estratégia que eu acho que é o que é um suporte cara o suporte é esses atletas de uma garantia que por exemplo o atleta o atleta estuda estuda fora beleza esse cara pode ser descartado do plantel ali que os técnicos vão contar mas e o cara que tá morando na cidade pô ele precisa trabalhar não tem como ele treinar cara dá um suporte com o cara fala com ele ah tenta aparecer aqui no sábado tenta aparecer aqui no horário que você puder fazer um trabalhinho aqui por fora fazer um trabalho físico e cara lógico aquele trabalho que você garanta pra ele alguma garantia poxa mas eu vou deixar meu trabalho não cara não precisa mas venha cara é essa conversa que eu acho que os clubes devem ter com os garotos aconselhar você gosta do futebol você joga bem não preciso de você no meu time então vem pra cá vem jogar nem que o cara pelo menos jogue o começo no banco até ele pegar o ritmo mas eu acho que é uma dificuldade encontrada não só aqui em Palmeiras que eu posso explicar até um pouquinho mais porque foi meu caso e o caso de alguns amigos meus cara era um time excelente tanto que o Vinícius tava nesse time a gente saiu de Palmeiras cara não teve mais como jogar a gente foi e na época fala viu tentem vir só que não tem como então é esse suporte que os clubes devem ter até uma conversa mais perto com os jogadores uma conversa de falar que eles podem entrar dentro do clube treinar e eles não ficarem com esse medo de não poder participar ali do elenco por causa de atividades extras e cara eu acho que o Neto tem uma solução diferente da minha mas é essa cara é ter um suporte para esses atletas continuarem aí nas equipes você Neto qual a sua visão sobre isso eu concordo com o JP e uma coisa apesar do o Ipiranga ter perdido muitos jogadores esse trabalho que o Ipiranga fez na base tá rendendo frutos a gente sabe quem ganhou a liga no passado então já mostra que assim mesmo sem toda a estrutura que necessita o trabalho com a base já rende frutos se a gente pegar a fala dos Piazes e do Cleo e do Fabiano eles vão sempre para a mesma linha que existe a conversa existe o desejo da liga de fazer diferente mas nunca sai do papel o Fabiano e o Mike falaram exatamente a mesma coisa que é o futebol aqui de Ponta Grossa é conhecido por ser um futebol pegado e ou os garotos sentem o futebol o jogo por ser mais pegado ou os mais experientes descartam o garoto porque não vai aguentar esse futebol e é o que eu falei já no primeiro bloco o futebol ele precisa evoluir para o futebol evoluir precisa do trabalho da base porque quem claro cada um tem seu estilo de jogo cada um joga como achar melhor eu particularmente prefiro ver um futebol mais rápido um futebol com mais velocidade um futebol menos pegado um futebol menos físico e isso surge da base e isso começa com a base e a maioria das pessoas prefere esse futebol rápido esse futebol vistoso a gente pode dizer assim e é isso que atrai patrocinador é você filmar um jogo e você ter lances bonitos para mostrar você atrair nossa eu quero eu vou domingo de manhã eu vou lá na América com meu pai assistir um jogo entendeu é isso o amador precisa ser uma coisa assim atrativa para as pessoas e isso sempre começa com o trabalho de base mas é cômodo para a liga continuar do jeito que está a liga precisa agir precisa sair do papel e a base é só uma desses pontos que é o assunto de hoje mas a gente sabe que para o futebol do amador de ponta grossa crescer algumas coisas precisam ser mudadas Neto só para completar um pouco a tua opinião que o cara eu acho que foi uma das melhores frases aí do programa até aqui é se o futebol amador se a liga quer evoluir precisa da base até porque tem um entrave lá da filiação com a federação paranaense precisa do campeonato de base então cara a solução está na nossa cara está na cara da liga e dos clubes mas nada é feito por não querer investir e até muitos clubes claro falta de estrutura tem muitos clubes que tem uma vontade gigantesca de ter categoria de base claro falta estrutura só que são pontos que estão extremamente ligados como que eu vou federar a minha liga sem a categoria de base então o que tem que fazer poxa eu quero evoluir se você perguntou se quer evoluir quer evoluir mesmo ou quer sair da mesmice que está alguns anos do campeonato poxa eu quero evoluir então vamos investir na base cara tem soluções que claro para muita gente vai chegar num arbitral numa estatutária antes do campeonato não vão aceitar mas o que pode ser feito cada clube pelo menos antes do campeonato acontecer ter um jogador da base ou ter um jogador com menos de 21 anos uma solução cara tem tanto piabão em escolinha tem tanto piabão cara vamos ser sinceros tanto piabão na faculdade que a gente vê em jogos da faculdade vai um cara olhar lá aquele cara se destaca quantos anos tem tem menos de 20 tem menos de 21 chama para treinar com você eu pensei isso há dois anos atrás quando eu vi os jogos interatléticos cara que azada boa que azada que mora em Ponta Grossa chama para treinar chama para o grupo trazão novo então uma solução claro eu acho difícil aceitar mas eu colocaria isso ter pelo menos um ou dois jogadores inscritos com menos de 21 anos para já dar esse começo claro tem muito clube que vai falar que não tem estrutura que não tem como mas era uma solução que eu acho que para o desenvolvimento inicial se pensar lá na frente em uma filiação com a federação seria um começo mas né a gente só informa e discute pode falar completando o que o João falou eu estava também vendo os jogos lá dos jogos interatléticos e cara eu sentei lá eu estava lá nem era para ver o jogo mas eu parei e comecei a assistir o jogo porque estava um jogo bom de ver porque os PIA realmente eram bons e era um futebol bom de ver coisa que alguns jogos do Abador não acontecem e precisa dessa evolução eu não estou falando para descartar completamente quem já está lá precisa da mescla entre experiência juventude um time para ser campeão normalmente tem essa mescla entre quem é experiente e quem é jovem precisa ter essa mescla e eu acho que algumas pessoas não estão entendendo isso não é porque o cara está jovem que ele vai tirar quem já está lá quem está jovem vai chegar lá e vai melhorar quem já está lá assim como ele já está lá vai poder ser vai poder ser experiência vai poder dar conselho eles não falaram tanto o futebol Amador é mais pegado eles vão falar como você foge dessa marcação precisa dessa mescla as pessoas precisam entender isso que os jovens não vão tirar quem já está lá vão melhorar para todo mundo entendeu entendi Neto só eu quero provocar vocês num outro ponto que foi citado nas entrevistas tanto na primeira com os representantes e agora com os atletas que é sobre a parceria por exemplo que não tem incentivo do próprio município um dos o que não pode ser dito é que o futebol o esporte não dá retorno no município que isso é mentira porque eu tenho um exemplo aqui da minha cidade natal aqui aqui no Amador aqui da região o Gustago o Gustago aquele que jogou no Corinthians que virou profissional ele jogou o Amador aqui e quando ele foi profissional os olhos não só do estado de São Paulo mas do Brasil todo voltaram para onde? aqui para a cidade da região ou seja retorno tem a cidade ganha visibilidade e a Secretaria Municipal de Esportes a Prefeitura ela não incentiva o futebol Amador em Ponta Grossa o que é realidade em muitos amadores no Brasil como vocês veem essa situação? vocês acreditam que tem problemas políticos ou que como que o futebol Amador pode acertar nesse ponto da parceria com a Prefeitura? pode começar aí João Paulo cara você citou o Gustago aí de Cajati cara eu sinto que em Ponta Grossa o Bruno Fux jogador aí da base do Internacional cara ele foi para lá novão ele chegou lá muito novo e hoje está indo no Internacional no passado ele foi titular esse ano não estou acompanhando muito a equipe do Inter mas ele está lá ele era um claro agora que eu lembrei é o Moledo lá e o Cuesta mas ele é um jogador que é a primeira opção da equipe do Inter e como você falou ainda com a cidade que é uma cidade menor já tem uma visibilidade pô Ponta Grossa com um jogador que é o Bruno Fux a secretaria já posta no Instagram toda orgulhosa quando o Bruno Fux está em Ponta Grossa quando ele joga imagine com outros jogadores com potencial enorme cara que é o futebol de Ponta Grossa e dos Campos Gerais eu citei o Natan o Natan Fugace que hoje é jogador do Curitiba cara aqui em Palmeiras a gente tem o maior orgulho de ter o Natan no Curitiba cara então cara se a cidade investe a prefeitura investe pô vamos pensar em alguma coisa no esporte cara o esporte é importante sempre lembrando todo tipo de esporte é importante mas falando principalmente do futebol vamos pegar o futebol vamos pegar o time da cidade vamos fazer aqui um clube vamos fazer uma escolinha que seja da cidade cara não precisa ter clube conversa troca uma ideia com algum clube pra fazer aquele aluguel do campo ou acha uma estrutura cara perfeito cara tem que incentivar cara tem que ah mas eu não consigo fazer o teste pô se é bom se é bom então vamos levar o piato pra fazer o teste vamos dar uma carona pro cara lá pra Curitiba são essas coisas cara o município tem que tornar o esporte enfim sendo futebol ou não atrativo cara tem que ser algo que incentive os atletas claro Ponta Grossa também não vamos só canticar tem o projeto ela esqueceu agora o nome bem certinho o projeto é o Prata da Casa que incentiva os atletas com questão financeira e tudo mais mas eu acho que esse incentivo pode ir além apoiando principalmente também o campeonato amador porque que nem a gente tava discutindo num grupo esse dia atrás um debate que foi bem legal foi sobre a questão da prefeitura colocar um incentivo as pessoas olharem contra os olhos e assim gerar outras consequências de questão de patrocínios e tudo mais então é uma tecla que tem que ser debatida além da liga apoiar também o município entrar com essa força com o nome da prefeitura E você Neto como você vê essa situação um pouco incentivo da Secretaria Municipal de Esportes da prefeitura do poder público em geral de Ponta Grossa no futebol amador Eu acho que assim existe um sério problema de comunicação entre a secretaria e a liga porque vou citar um exemplo de fora do futebol um professor meu da época que eu fazia judô ele precisava de tatame pra fazer um campeonato e ele precisava falar com a secretaria porque ele sabia que a secretaria tinha muito tatame lá e precisava deles e foi um processo muito longo e muito trabalhoso pra ele conseguir mas ele conseguiu então aí a gente tem dois problemas porque eu acho que é possível que a secretaria apoie mas precisa de muito trabalho não deveria ser tão trabalhoso conseguir o apoio da secretaria avisando que isso é pra melhorar a cidade visando o melhor pra cidade esse é o papel da secretaria não deveria ser tão difícil mas também não é impossível e eu acho que precisa de um maior esforço das duas partes as duas partes precisam se esforçar mais pra pelo bem do futebol amador de Ponta Grossa não só do futebol amador mas pelo bem do esporte em Ponta Grossa porque isso vai dar uma flexibilidade gigante pra cidade então precisa de mais apoio da liga e da secretaria entendi Neto bastante pertinente comentário de vocês mas agora a gente segue aqui pra responder as interações com o público isso mesmo só lembrando você aí que está que está nos acompanhando aqui no giro drape que você pode mandar a sua pergunta lá no nosso instagram arroba do rico ao pobre lá no nosso stories tem uma caixinha lá você só vai lá escreve sua pergunta que a gente lê aqui ao vivo pra você então a gente tem uma pergunta aqui meus comentaristas temos uma pergunta aqui do nosso querido amigo Alisson Santos nosso repórter ele diz aqui sobre a entrevista que ele fez que já passou aqui falando com o dirigente do Milan em determinado momento ele comentou sobre a possibilidade da liga acabar caso não exista uma renovação ou pelo menos um projeto que estimule isso atualmente vocês acreditam que essa é uma possibilidade real? e aí meus comentaristas vocês acreditam nesse ponto que o Alisson levantou? cara eu acredito que é assim que nem o Fred falou né campeonato o Carioca tem que acabar eu acho que o Amador não pode e com a renovação da base eu acho que também não irá acabar estou falando bem sério agora cara enquanto houver clubes e partes interessadas o Amador existir eu acho difícil mas é um campeonato que pode como nos últimos anos já estava não vamos dizer fraco tecnicamente ou praticamente enfim mas vamos falar de fraco na renovação é possível nesse termo cara porque por exemplo se a gente for pegar analisar uma média de idade dos jogadores que estão nos clubes uma média de idade alta daqui uns anos vamos chutar uns 5 anos esses jogadores não vão mais estar disputando em alto nível nem pro Amador as partidas de futebol e daí como que faz então é isso que o Fabiano pontuou e o Alisson muito bem disse será que acaba sem essa renovação é muito possível porque não tem condições de um time manter uma estrutura com o mesmo jogador que hoje tem 30 anos manter ele daqui em 5 8 até 10 anos e o campeonato Amador é um campeonato antigo cara é um campeonato que existe há anos dentro do cenário municipal da cidade de Ponta Grossa então aí acaba esses jogadores esses caras que estão lá há anos quem que vai vir não vai ter ninguém então certamente o campeonato se perde o interesse e outro o nosso amigo Rafael Buiar falou aqui 92 anos então é um campeonato que sempre se renovou só que a gente está vendo pouca renovação agora então a gente precisa que essa renovação aconteça já aconteça agora porque além das partes de jogadores é a parte de dirigentes cara quem que vai assumir um clube América daqui 5 anos daqui 10 anos quem que vai assumir Olinda daqui a alguns anos até aqui eu posso falar um pouco mais de Ipiranga cara aqui dentro da diretoria são meus amigos mas vou falar cara são anos a mesma galera anos eu não estou enganado são quase mais de 10 anos com as mesmas pessoas cara então é uma questão de renovar dentro dos clubes e renovar no gramado para que o campeonato amador continue existindo e até os clubes cara até os clubes precisam continuar existindo essa renovação precisa continuar existindo até para os clubes existirem entendi João Paulo Neto respondendo a pergunta aí do nosso colega não acredito que vai acabar mas vai cada vez mais ficar parado no tempo todo mundo está reclamando disso o futebol amador de Ponta Grossa está ficando parado o futebol amador de Ponta Grossa não evolui e o João foi assim pontual no que ele falou a gente cobra uma renovação mas não são só jogadores é dirigência de clubes e da liga porque precisa dessa renovação para evoluir são os mesmos caras que estão lá faz tempo e que muitas vezes eles não aceitam essa renovação e a mesma coisa que eu falei dos jogadores que precisa ter a mescla entre experiência e juventude na direção dos clubes também não é que vai chegar um moleque lá vai falar o que ele quer e vai mudar tudo de um dia para o outro precisa ter o cara experiente o cara que está lá há 7, 8 anos lá para ajudar esse jovem com ideias novas então dentro do campo e fora do campo precisa ter essa mescla entre experiência e juventude quem está lá precisa aceitar que outras pessoas precisam surgir para o bem dos seus clubes da sua liga e do seu futebol amador é algo que precisa ser atrativo né cara é algo que tipo o cara que está chegando agora o Piazão lá tem amor pela camisa e lá na frente ele queira estar dentro de uma diretoria cara então é um negócio que a evolução do campeonato claro é quase um campeonato centenário o campeonato é mais velho que muitos clubes cara então é um campeonato que cara tem tradição tem história só que como a gente fala são 92 anos não acabou claro não vai acabar de um dia para a noite e a gente nem quer isso é o nosso intuito a gente sempre deixa claro é apoiar o campeonato da Mudeiro de Ponta Grossa a gente não quer vir aqui falar mal a gente não quer vir aqui detonar liga detonar dirigente a gente quer evolução cara porque a gente gosta é o futebol que nem é o nosso slogan é o futebol sem divisão mano porque a gente gosta do futebol na sua essência cara então a gente fala a gente cobra a gente pede para o bem do campeonato em si né Neto Germano toda a galera do Drap é fã do futebol então claro dirigentes jogadores vão ver cara tenho na cabeça que a gente quer pelo bem do campeonato em si e não para vir aqui sempre criticar de alguma forma e tudo mais é nosso papel né galera a gente é jornalista a gente está aqui para informar e pontuar o que é fato pode completar Neto que fique claro né a gente não tem problema com ninguém nem jogador nem dirigente nem da liga nem de clubes a gente só quer o melhor para o futebol amador e eu acho que assim a gente falou algumas coisas assim que pode ter desagradado alguém mas são coisas que posso que acredito eu que farão o futebol amador de Ponta Grossa evoluir porque em nenhum momento quem está na direção ou da liga ou dos clubes pode ter o ego maior do que a liga ou o clube é sempre a liga e o clube em primeiro lugar e o futebol amador em Ponta Grossa evoluir tem que ser a primeira prioridade de todo mundo o debate muito bom a conversa que a gente queria ficar muito tempo aqui mais mas agora a gente chega infelizmente ao término da segunda edição do Giro Drap quero agradecer a você que acompanhou a nossa live e dizer em breve que vocês vão poder ouvir a gente nos agregadores de podcast dessa edição para quem prefere o áudio para você que nos ouve aqui pelo vídeo já deixo também o meu muito obrigado quero lembrar vocês que na próxima quarta a partir das 8 horas estaremos marcando novamente presença aqui no Giro Drap aqui no Facebook e também no Youtube a pauta da semana que vem do próximo programa vai ser o centenário do Ipiranga Futebol Clube equipe atual campeão do futebol amador de Ponta Grossa e lembrar também que em breve o futebol sem divisão também estará ativa nos mesmos canais que a gente marca a presença aqui também do Giro Drap e realizar por fim um convite a você porque o nosso projeto aqui do Drap agora que estamos sem futebol sentimos muita saudade então a gente quer retransmitir para você a gente vai fazer isso a final do campeonato do ano passado em que o Ipiranga venceu a equipe do Americanos Pênaltis e conquistou o título do futebol amador de Ponta Grossa eu agradeço a você que nos acompanhou e agradeço também a estar aqui com esses grandes repórteres grandes jornalistas no nosso portal João Paulo Pacheco e Antônio Neto João Paulo considerações finais? lembrando que a final do campeonato amador do ano passado no time vermelho e branco ganhou não queria dar spoiler aí para a galera mas é o que aconteceu não sei quem ganhou mas enfim cara quero agradecer demais aí a paciência aí tua do Neto a quem está nos ouvindo aí foi um debate bem bacana que eu acredito que vai agregar muito aí discussões ao longo da semana discussões futuras também sobre o desenvolvimento do campeonato amador de Ponta Grossa até a próxima quero estar presente até por falar de um tema bem legal que eu gosto muito sobre o centenário do Ipiranga mas enfim um grande abraço a todos aí e até a próxima Germano Busato muito obrigado João Paulo sempre um prazer trabalhar ao seu lado e Neto quero agradecer aqui a sua presença alguma consideração final quero agradecer Germano a ótima apresentação o João Paulo também excelente comentarista e a todo mundo que está nos assistindo foi muito bom fazer essa estreia o programa passado fiquei só assistindo espero estar aqui de novo em breve mas depende da chefia tem que falar com a chefia ver o que ele vai fazer mas é um prazer estar aqui é sempre muito bom falar do futebol amador e é isso a gente quer sempre que o futebol amador evolua porque a gente ama isso ama falar sobre isso e vamos em frente muito obrigado Neto também é sempre um prazer trabalhar ao seu lado eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam aqui esperamos vocês na próxima quarta-feira oito horas para falar do centenário do Piranga muito obrigado a todos até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém.